Música Fala galera do portal Guitar Shred Estou aqui com o Patrick na Expo Music 2015 Patrick, eu vou começar aqui fazendo a pergunta é o seguinte Como é que foi tocar com o Steve Vai ali naquele momento? Eu vi que teve muita emoção Música 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 Mas eu queria que você descrevesse assim Você imaginava que um dia fosse tocar com o Steve Vai? Fala galera do Guitar Shred Beleza Então, sempre sonhava né cara De tocar com o Vai Eu acho que todo guitarrista que é fã do Steve Vai Ele sonha um dia em tocar com o Steve Vai E eu sonhava cara Eu tocava no quarto As músicas do Steve Vai Do nada eu parava de tocar E eu pensava Poxa cara Como eu queria tocar com o Steve Vai Queria que ele visse Eu mostrar pra ele o quanto que eu sou fã dele E graças a Deus Consegui realizar o meu sonho Foi muito legal Uma emoção muito grande Não tem como descrever o que foi tocar com o Steve Vai Cara, só a pessoa subindo pra tocar com ele Pra saber o que que é Naquele momento você tava nervoso Assim, com aquela preocupação De se ia se sair bem Ou não Ou você tava mais à vontade Então cara, eu tava animado Eu tava muito ansioso pra poder tocar Mas eu tava nervoso por dentro Com medo de errar Com medo de errar na frente do Steve Vai Música Mas eu fiquei muito tranquilo Porque eu tava vendo a minha influência na minha frente O cara, o Steve Vai que tá ali O cara que eu sempre vi em DVDs e tal Aí eu fiquei feliz, cara Eu comecei a jogar as coisas que eu tirei dele Isso aí, cara, não tem palavras Ele olhava pra você e reconhecia aquelas feições Aqueles gestos dele Nossa, cara Ali não tem explicação Eu fiquei assim, Deus Que que é isso? Porque uma hora eu olhei assim pro céu Eu fiquei Que que é isso? Não deu pra acreditar, cara Foi algo assim Sobrenatural, cara Porque eu creio que ele foi de Deus Pra mim mesmo, cara Foi muito bacana E me diz uma coisa Você tá com parcerias também, né? Você tá com a Fire Fala sobre os seus patrocinadores Isso, cara Fechei com a Fire Isso foi antes de ontem, né? Pegou os pedais Bem bacana Era um sonho, cara Usar os pedais da Fire Pra mim era um sonho Poxa, tá aqui na empresa Usando os pedais Poxa, muito bacana, cara Agradeço muito a Deus Por essa oportunidade Vagnão que me abraçou aí Obrigado aí Pela entrevista mais uma vez Valeu aí, galera Cuidado a Shred